O período é de volta às aulas na Escola Sesc. Novos desafios, novos conteúdos e muitas expectativas para esse novo ano letivo que se inicia. Vamos conferir. A Escola Sesc inicia um novo ano letivo. Situada no bairro Siqueira Campos, a escola atende em especial filhos de comerciários em turmas que vão da creche ao nono ano do ensino fundamental. Depois do período de férias, os alunos passam por um processo de adaptação à nova rotina e aos novos desafios. Para os estreantes, em especial da educação infantil, o acolhimento conta com a atenção especial da equipe de profissionais que se concentra em promover a integração entre a escola, pais e alunos, para que esse momento aconteça com o máximo de tranquilidade e alegria para todos. Nós preparamos uma manhã bem diferente, bem diversificada, principalmente para as crianças de dois anos, porque são as crianças que estão saindo da sua casa, do seu leite familiar e vindo pela primeira vez até a escola. Então a gente preparou a sala de aula, tem jogos, tem brinquedos, tem escorregadeiras, para poderem se sentirem acolhidos, um pouco mais acolhidos e não sentir tanta falta da família, dos pais. O senhor Marcelo Teles acompanha sua filha Raíssa, de apenas 4 anos, em seu primeiro dia na escola Sesc. Eu acho que eu estou mais emocionado do que ela. Ela está um pouco ainda em fase de adaptação, ela está um pouco assustada, querendo ir para casa, mas é o primeiro dia, como sempre. Sempre as crianças choram, mas depois se adaptam e pronto. Para Aldineide dos Santos, mãe da pequena Natália, a ansiedade foi grande até chegar esse momento. A espera de voltar às aulas, escola nova, que ela está mudando de escola esse ano, e eu estava muito ansiosa para ver como ela ia aceitar, a mudança é acordar cedo novamente, que é difícil para as crianças, mas a gente vai tentando, né? Enquanto algumas crianças levam pouco mais de tempo para se acostumar com o novo ambiente, outras parecem já estar inteiramente familiarizadas. Isabel, de apenas 2 aninhos, surpreendeu a sua mãe, Vanessa Oliveira, que fez questão de registrar cada instante para compartilhar com os familiares. Já registrei tudinho, um momentozinho, que assim, querendo ou não, é o início de muitos desafios que ainda vai vir na vida dela, né? Então, estou registrando tudo para quando ela crescer, ver esse momento tão especial para ela. Para ela, para mim, para todos da família, que já mandou logo postar logo no Facebook, nem tudo. A gente está enviando para casa um comunicado, né? Uma informação, informando sobre a semana de adaptação, o que os pais devem fazer, né? Junto com a escola, não ficar completamente dentro da sala de aula, ter o momento de saída, de olhar, de conversar com a criança, dizer que está ali, que se precisar, ele volta para vir buscá-la, que vai trabalhar, mas que retorna para vir buscá-la. Então, para poder estar, né, orientando os pais dessa maneira. A escola SESC ganha cada vez mais destaque no campo da educação em Sergipe. A escola é vida, né? Local de encontro. E a escola é, nesse momento que nós estamos iniciando, novos desafios, é o local de encontro, de afetividade, de construção do conhecimento. É também um local de socialização, né? Então, nosso eixo, nossa proposta pedagógica, é a construção do conhecimento. Momento também de estabelecer novas amizades e se preparar para desafios cada vez maiores, como é o caso dos alunos do nono ano, que já estão focados em conquistar uma vaga na Escola SESC de Ensino Médio, situada no Rio de Janeiro. Bem, eu adorei voltar a aula. O SESC é muito bom. Eu ensino também. É muito bom. Gosto muito daqui. Com o perfil diferenciado, a Escola SESC integra ao seu programa pedagógico diversas ações de saúde, cultura, esporte e cidadania. Nós temos uma série de atividades, mesmo porque o SESC, né? Nós procuramos agregar e temos uma relação interdisciplinar com os outros programas do SESC, com a área de saúde, com a área de nutrição, com a área também de cultura. Então, nós temos, portanto, uma série de atividades. Nós temos o balé, nós temos o jazz, nós temos atividades esportivas, que todos os anos nós participamos. Além das nossas atividades culturais, né? Que, portanto, com o programa de cultura, nós procuramos fazer essa relação interdisciplinar. Agora é se concentrar nos estudos e aproveitar essa rica formação proporcionada pela Escola SESC. Ok.